TJ e Prefeitura criam repúblicas acolhedoras para jovens com mais de 18 anos de idade. Ofertar a eles algum preparo intelectual, técnico, para que eles com esse preparo possam viver dignamente nesse mundo de meu Deus. Mutirão de audiências criminais reúne 10 juízes em Arapiraca. Destravar a pauta com 100 instruções realizadas e que a gente possa em seguida já sentenciar. E ainda as inovações criadas pelo setor de tecnologia da informação do TJ de Alagoas. O Em Dia com a Justiça começa a partir de agora. Olá, este é o Em Dia com a Justiça, nosso encontro semanal com as notícias que são destaque no Poder Judiciário de Alagoas. O TJ e a Prefeitura de Maceió criaram as repúblicas acolhedoras. O local vai ser a casa dos jovens que não foram adotados e precisam sair dos abrigos aos 18 anos de idade. O convênio para a criação da república acolhedora foi assinado entre o Poder Judiciário e a Prefeitura de Maceió na sede do TJ. O objetivo do convênio é garantir moradia digna para aqueles jovens que não foram adotados e precisam deixar os abrigos por terem atingido a maioridade. Essas repúblicas nascem hoje para abrigar esses adolescentes entre os 18 e os 21 anos. E vão cumprir um papel absolutamente importante na vida deles, que é o papel de ofertar a eles algum preparo intelectual, técnico, para que eles com esse preparo possam viver dignamente nesse mundo de meu Deus. O secretário de Assistência Social informou que serão repassados 8 mil reais mensais para a manutenção de cada uma das repúblicas, uma feminina e outra masculina. Inicialmente, essas duas repúblicas atendem a demanda do município. Nós temos outros editais a serem lançados, também que famílias adotem essas crianças, possam fazer esse trabalho que a república faz individualmente. Então, são ações como essa que gratificam a Prefeitura de Maceió e também essas parcerias, a preocupação aqui do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, todos unidos em torno das nossas crianças e dos nossos adolescentes. A presidente da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude explica que essa será uma grande oportunidade para esses jovens, que além de se capacitar, ficarão responsáveis pela organização da casa, limpeza e preparação de seus alimentos. E isso também é um aprendizado, né? Para que eles possam saber que agora eles são o dono da vida deles e eles precisam ter essa consciência, essa autoafirmação de cuidarem da sua própria vida, a partir, inclusive, da sua própria casa. Então, todos nós estamos muito satisfeitos, muito felizes e muito com o sentimento de que estamos cumprindo o nosso dever, com certeza. O Poder Judiciário de Alagoas deu um passo importante para a segurança do trabalho dos servidores, a criação da Comissão de Prevenção de Acidentes e da Brigada de Incêndio. A primeira etapa é reunir e informar os servidores. A palestra, voltada para servidores, foi realizada pelo Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho do Tribunal de Justiça. Durante o evento, foram apresentados os detalhes sobre a implantação da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, a SIPA, e Brigada de Incêndio e Pânico, nas unidades do Poder Judiciário. Para que os trabalhadores saibam como agir em momentos específicos e também no dia a dia, do trabalho, como melhor se posicionar em uma cadeira, para evitar lesões, como melhor trabalhar os intervalos, para melhorar a questão de postura e evitar danos à saúde do trabalhador. Para Judson Cabral, diretor administrativo do TJ, a novidade representa um grande avanço na busca pela segurança e bem-estar do servidor da Justiça Lagoana. Uma reunião dessa aqui hoje, ela visa, acima de tudo, não só dar início ao processo, mas também começar a trabalhar a consciência, a consciência prevencionista de cada servidor, de cada servidora, dos dirigentes e, a partir daí, tratar de tornar os ambientes salubres, tornar os ambientes sustentáveis. Ainda segundo Rodrigo, a implantação deve acontecer por etapas, iniciando em Maceió. Inicialmente é prédio-sede, fórum de Arapiraca e o fórum da capital. Depois vai ser implementado nas diversas unidades do Poder Judiciário por todo o Estado. O cronograma vai até julho de 2021. Hoje, quem traz as informações que estão no nosso portal na internet é o repórter Lucas Malafaia. Lucas, é com você! Olá, Lídia, tudo bem? Olha só, acusado de tentativa de feminicídio é condenado a nove anos de prisão. José Caetano Júnior foi a júri popular no Fórum de Penedo por tentar matar a ex-companheira a golpes de porrete. O crime ocorreu em agosto do ano passado. De acordo com os autos, a vítima, na época com 26 anos, foi agredida com socos e pontapés e recebeu golpes de porrete na cabeça. Em depoimento, José Caetano afirmou que não tinha intenção de matar. Segue até o dia 4 de outubro o mutirão da 14ª Vara Criminal de Maceió com 200 audiências. A força-tarefa, formada por seis juízes, tem o objetivo de acelerar o julgamento dos processos da unidade, que envolvem crimes de trânsito e também crimes contra crianças, adolescentes e idosos. Algumas sentenças são proferidas na hora. O mutirão acontece no Fórum da Capital, no Barro Duro, em parceria com a Justiça Itinerante. Conselho Nacional de Justiça e TJ de Alagoas deram mais um passo importante na realização do concurso público dos cartórios, com o sorteio das vagas destinadas a deficientes. Das 212 vagas do certame, 12 foram reservadas para portadores de necessidades especiais. O procedimento foi conduzido pelo desembargador Marcelo Berti, presidente da comissão do concurso, com a presença do presidente do TJ de Alagoas, do Timé Zairan, e do Corregedor-Geral da Justiça Alagoana, Fernando Tourinho. A lista dos cartórios sorteados e outras notícias do Poder Judiciário de Alagoas, você confere no nosso site. Eu fico por aqui, Lídia, mas na semana que vem eu volto. Até lá! Um mutirão com 10 juízes realizou 100 audiências em um único dia na 8ª Vara Criminal de Arapiraca. Os processos são de casos como tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Ao todo, 10 magistrados participaram do mutirão que realizou 100 audiências criminais de processos que tramitavam na 8ª Vara Criminal de Arapiraca. A grande maioria de roubo é furto, receptação, porte ilegal de arma e um outro delito de tráfico. A gente espera destravar a pauta com 100 instruções realizadas e que a gente possa, em seguida, já sentenciar e liberar um pouco do acervo da vara. A ação teve o apoio do programa Justiça Itinerante, coordenado pelo juiz André Geda, que também participou do mutirão. A gente procura, com a ajuda dos colegas magistrados, são desenvolvidos, a ajuda do Ministério Público, dos advogados, da Defensoria Pública, já que existe uma conjugação de esforços para dar vazão a essas audiências. Este defensor público elogiou a iniciativa do Tribunal de Justiça em realizar este mutirão, dando uma maior celeridade na resolução dos processos. Essa iniciativa do Tribunal de Justiça é muito válida. É uma resposta que o Poder Judiciário dá à sociedade, que está empenhado em resolver os problemas da sociedade, os problemas criminais da sociedade. O juiz Geneir Marques lembrou que um outro mutirão de audiências como este deverá ser realizado ainda este ano. Mais um para o dia 9 de dezembro, com o apoio de mais de nove colegas, para que a gente possa finalizar 2019 com a baixa processual, que é algo, inclusive, recomendado pelo próprio CNJ, a coegedoria local e a presidência do Tribunal de Justiça. Conta muito com esse esforço concentrado para se baixar o acervo processual. Mais uma ação do projeto Justiça Itinerante levou serviços de justiça e cidadania para uma população carente do Estado. Desta vez, foi em Satuba. Foram oferecidos serviços de emissão de CPF, título de eleitor, além de um casamento coletivo para cerca de 50 casais. O Everton e a Leidiane estão juntos há quase dois anos. Hoje, eles aproveitaram para dar entrada no casamento que eles tanto sonharam. Um grande sonho. Para você. Sim, sim. Também a realização de um plano de Deus para a vida da gente, né? Construir uma família. O evento contou com a presença do presidente do TRE, o desembargador Pedro Augusto, e do desembargador Washington Luiz, que esteve representando o presidente Tutimé Zairan. Nós ficamos muito satisfeitos. Nós observamos que o poder judiciário continua próximo das pessoas, próximo da sociedade, do poder judiciário de Alagoas, eu me refiro. De forma que isso nos enche de contentamento e de satisfação. O coordenador do programa, o juiz André Geda, destacou a importância desse projeto, que beneficia sempre as populações mais carentes. Aqui, na realidade, é uma zona fronteiriça, né? Entre o município de Satuba e Rio Largo. Então, como é uma área em expansão, existe essa carência de serviços da população. O Sebastião mora há uns três anos aqui em Satuba. Mas, nas eleições, sempre tinha que se deslocar até Maceió para poder votar. Hoje, sem nenhuma complicação, ele conseguiu transferir o título para cá. Estou mais feliz. Estou voltando bem pertinho de casa. Essa transferência de título aqui, de confeccionar novos títulos para o município, essa é de grande importância. É uma economia muito grande. Então, por isso, eu parabenizo o Tribunal de Justiça, o Tribunal Eleitoral. Parabenizo a todos e agradeço desde já o que estão fazendo no nosso município. Chegou a hora do por dentro do TJ. O repórter André Risco foi a diretoria de Junta de Tecnologia da Informação para saber mais sobre as inovações criadas no TJ de Alagoas. Aqui ao meu lado, o José Batista, que é quem está à frente aqui da diretoria de tecnologia da informação aqui do Tribunal. Tudo bom, Batista? Tudo bem. Me traça aí, então, um panorama de como é que está hoje aqui a questão da tecnologia no Tribunal de Justiça. Eu soube que tem aí uma grande novidade, que é o sistema de agendamento de videoconferências. Hoje é uma referência? O sistema de agendamento de videoconferência e o sistema de videoconferência em si, do Tribunal de Justiça de Alagoas, hoje é um grande case para o judiciário brasileiro. Já visto que várias visitas já foram feitas de outros estados, temos de cooperação para a sessão do sistema. Hoje já temos mais de 10 mil audiências realizadas nesse sistema, todas com réu preso, então, entre o sistema prisional do Estado ou fora do Estado e as varas, sobretudo, as varas criminais do Estado de Alagoas. Um grande avanço aí também, caminhando junto com isso aí, foi atualizado todo o parque tecnológico do Tribunal em todo o Estado? Isso. Alguns investimentos foram feitos nos últimos meses na gestão do desembargador Tutiméis, uma delas tendo em vista a videoconferência. Então, esse investimento que foi feito recentemente na videoconferência vai ampliar a quantidade de salas. Nós vamos ter salas mais bem equipadas em todo o Poder Judiciário. Vamos poder expandir também a quantidade de gravações simultâneas. Então, a realização vai triplicar a realização de audiências. A possibilidade vai ser muito maior. Inclusive, podemos incluir as delegacias nesse hall, bem como as comunicações entre os advogados e os magistrados. O papel praticamente está instinto aqui no Tribunal de Justiça de Alagoas. A digitalização tem sido constante aí em todo o Estado. É um grande avanço também, né? Perfeito. Hoje, o Tribunal de Justiça é um dos quatro maiores tribunais em termos de quantitativo de digitalização, processos em trâmite digitalizado. Nós temos hoje 99,3% de todo o acervo tramitando e-mail digital. Desde 2014, nenhum processo entra mais no Tribunal de Justiça em e-mail físico. E para digitalizar esses cerca de 4 mil processos ainda pendentes de digitalização, foi contratado empresa que vai fazer a digitalização desse acervo. O importante aí é a gente salientar que o Tribunal hoje está na vanguarda aí, então, da tecnologia, né? Se destacando, então, como um dos pioneiros em vários aspectos e sendo uma referência para outros tribunais. É isso. Positivo. É isso aí. E, Batista, muito obrigado pela entrevista, pelas informações. André Risco para a TV Tribunal. Você confere essas e outras entrevistas do Por Dentro do TJ no nosso Instagram, no IGTV do Tribunal de Justiça de Alagoas. O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Não deixe de acessar o portal do Tribunal de Justiça de Alagoas e de seguir as nossas redes sociais. A gente se encontra no próximo programa. Tchau! 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 Tchau!